É quando irá guardar o seu segredo Preso no seu porão Observando toda essa combustão Você pode se livrar de mim Mas nunca irá se livrar do Halloween Não nunca irá se livrar enquanto ainda existir um Halloween Tentei fugir de mim Seu sim Ouvir a respiração Ele está ouvindo vovada na mão Tentei fugir de mim Porque mais uma vez É Halloween É Halloween É Halloween Ouvir a respiração Ele está ouvindo vovada na mão Tentei fugir de mim Porque mais uma vez É Halloween É Halloween Will puder Tentei fugir de mim Não acho que mesmo É Halloween Ouvir a respiração Obrigado.